Música Estamos de volta com o especial Maturidade, uma iniciativa inédita na TV piauiense, um presente da TV Antena 10 e da Fundação José Elias Tárgera, neste ano em que comemoramos 10 anos do Estatuto do Idoso. Uma rotina simples de quem viveu mais de um século. Dona Adelina, aos 106 anos, mostra como é viver bem. E o seu Arthur garante que aos 101 anos, nada ofusca o gosto por ouvir uma boa música, assistir TV ou mesmo ler um bom jornal. Confira a história dessas pessoas que atravessaram o século. O Brasil envelhece. Temos hoje 473 mil idosos com 90 anos de idade ou mais, segundo dados do IBGE. A previsão é que em 2060 o número chegue a 5 milhões de idosos. Longe dos frios dados estatísticos, encontramos piauienses que ultrapassaram a barreira dos 100 anos com sabedoria. Na zona rural da capital piauiense, mora a dona Adelina, 106 anos de idade. Cabelos branquinhos, sentimentos à flor da pele. Entre risos escancarados e lágrimas que afloram com facilidade, a piauiense, nascida em 1906, revela o gosto pelas coisas simples da vida. O reencontro com a velha pedra, onde por anos lavou roupas para o sustento da família, traz à tona lembranças. Há três meses ela deixou de enxergar. A visão foi embora de um dia para o outro. Ainda é duro se acostumar à escuridão e à dependência dos filhos e netos. Perdi a minha vista, eu tinha lavado um outro dia. Ela terminou de jantar, sentou no sofá, e aí ficou com a cabeça baixa. Eu assisti na televisão, quando ela foi se levantar, ela saiu no rumo do outro quarto, não foi no rumo que ela ia dormir. Aí ela disse, meu filho, sai para onde? Eu disse, não meu filho, não estou enxergando nada não, para o dia 8 de junho. E aí pronto, desse dia para cá nunca mais. Um dos sentidos se foi, mas os outros estão apuradíssimos. A fala é firme, os ouvidos escutam até coxichos. E é com o tato que ela nota que colocamos na frente dela a antiga máquina de costura. Quando ela está ruim, eu tenho um rapaz que em direita, casado com uma neta minha, vem para cá em direita, nós conversamos, ele costura, eu costuro. Tá aí, tá bom, quando tiver ruim pode me chamar. Logo, boa parte da família se reúne. Três dos oito filhos que teve, alguns dos muitos netos e a bisnetinha Ruth. Como uma matriarca bastante respeitada, ela dá conselhos e faz cobranças por companhias mais presentes. Agora, quando eu morrer, eu não sei o que será de vocês. Vamos continuar a mesma coisa. Pois é, a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu sempre prometo. Em nome de Jesus. Com fé em Deus. De coração. É verdade. Estou feliz? Estou feliz, mas quando você sair... Não é feliz, não. Quando a senhora está com a sua família, a senhora se sente como? Alegue, satisfeita. Mas quando vamos embora... Mas sem dúvida, essa centenária é orgulho para toda a família. Para a gente é uma alegria, né? Para a gente, porque a gente olha assim para a avó, a gente não acredita. Parece um sonho isso aí, né? Não acredita que ela tem essa idade fazendo isso aí, né? Eu digo, para a gente chegar àquela idade, essa idade que ela está... Se a gente chegasse do jeito dela, né? Lutando, fazendo alguma coisa. É um privilégio. A filha do seu Arthur revela como o pai chegou tão bem aos 101 anos de idade. Amor e carinho, né? Eu acho que a terceira idade, ela requer, sobretudo, antes mesmo da evolução da medicina, a família, a família em si, o amparo, o aconchego, faz com que ele se sinta amado. E isso realmente faz com que a pessoa tenha um sonho de continuar vivendo, porque ele tem um sonho. A data do aniversário, ele não esquece. O ano, o dia 9 de maio de 1912. Para mim, esses 102 anos, foi um pulo. Dos quatro filhos, nasceram 14 netos, que se multiplicaram em 32 bisnetos e uma tataraneta. É nesse ambiente cheio de paciência e amor que ele vive. Gosta de ler, principalmente notícias. Adora uma boa música. A música que eu adoro é o samba, samba, baião e zonzaga. Arthur viveu muito e bem. E tem lembranças da Revolução Constitucionalista de 1932, que participou lutando pelo Estado de Minas Gerais. Prestei atenção numa guerra. São Paulo. O que eu lembro é que o presidente da República, Getúlio Vargas, eu fiquei do lado de Minas Gerais. Entre os dois centenários, há uma semelhança que vai além do fato de terem ultrapassado a barreira dos 100 anos. Ambos se apoiam na fé. Ele católico, ela evangélica. E embora a memória fale para algumas coisas, uma oração nunca foi esquecida. Pai de nós, que está no céu. Santo Ricardo, seja o vosso nome. Vem a nós, a vosso reino. Seja a ter a vossa vontade. Assim, o mundo do céu. Sei do incômodo e ela tem razão quando vem dizer que eu preciso sim de todo cuidado. Nossa, é um sonho passado 100 anos. Um abraço para a dona Adelina e para o seu Arthur. E já que todo mundo quer envelhecer, que tal envelhecer com saúde? O repórter Wesley Salles foi até alguns grupos que se reúnem para uma prática saudável. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade. Em 2013, já são 14 milhões e 900 mil pessoas acima dos 65 anos, de acordo com o IBGE. viver mais e estar associado ao melhor cuidado com a saúde, aliada a exercícios físicos e alimentação saudável. Nós vamos conhecer agora o exemplo do senhor José Rodrigues. Esse aqui entende de vitalidade. Senhor José, como é chegar aos 80 anos com essa saúde toda? Bom, em primeiro lugar, sempre tive uma vida muito metódica, sou muito cuidador na alimentação, mas o principal mesmo é praticar atividade física. Aqui nessa academia eu pratico musculação e pilates atualmente, aproximadamente há 10 anos. Diariamente, com raríssimas exceções, o caminho na área do Lopes 5 horas da manhã. O senhor também já teve um problema duas vezes, AVC, mas segundo os médicos, o seu funcionamento físico foi o que proporcionou uma recuperação sadia. Como é que foi? Exatamente, em 2010, em janeiro, eu tinha um AVC, aí foi o doutor Benjamin Malpessoa, começou a me acompanhar, quando foi em julho, outro AVC, aí ele colocou um existente nas carótidas e disse que eu não fiquei com sequelas graves graças a minhas atividades físicas que eu pratico diariamente. Dona Leonília Leitão tem 69 anos, ela faz parte de um grupo que pratica exercícios regularmente na quadra do conjunto João Emílio Falcão, na zona sul de Teresina. Mesmo com osteoporose, diabetes, pressão alta e outros problemas típicos da idade, ela conseguiu se livrar de alguns medicamentos e encontrou mais disposição suando a camisa. A Leonília, hoje, é uma pessoa mais ativa e hoje em dia estou aqui conversando, palestrando, me sentindo bem, me sentindo útil e com vontade de viver muito. Eu quero ir pelo menos aos 100. Quem hoje sorri e dança para a vida já passou por duas depressões. Chegou ao fundo do poço depois da aposentadoria e a sensação de não ser mais útil para os filhos e para a sociedade. Eram uns dias muito alegres, outros dias muito tristes, outros dias chorando muito. Até que foi equilibrando, quando equilibrou eu fiquei normal, daí acabou e suspendi. Aí depois de quatro anos tornei a voltar à depressão. Essa depressão foi fraquinha, foi o que eu cuidei bem no início. Como eu cuidei no início, o médico mandou eu dançar, mandou eu fazer, participar de tudo, de sociedade, e como eu já estava bem melhor, não estava mal da primeira vez, aí eu comecei a participar de tudo. E a dança me deu muita alegria, porque a gente conversa muito, dança muito, cada colega tem um astral mais alto, porque as pessoas da terceira idade parecem que são tudo assim, alegre demais. A depressão é uma doença silenciosa que ronda a terceira idade. Esta geriatra explica sobre como manter a saúde física e mental e os cuidados com a alimentação. Cada vez mais vamos viver mais tempo, e a qualidade desse tempo é que tem que perdurar. Então, para isso, eu tenho que correr contra a fisiologia humana. Então, por exemplo, as fibras musculares, com o tempo, elas vão ficando em menor quantidade e menos espessura. Significa que eu vou ter menos força, mas a atividade física regular e o exercício resistido, por exemplo, como a musculação, faz com que a tua fibra muscular, mesmo de 80 anos, tenha a mesma capacidade de um jovem. Quanto mais deprimidos, quanto mais isolados ficamos, mais trabalho também, mais doenças, mais complicações temos. Então, isso é um ciclo que a gente poderia quebrar a partir do momento que a gente exerça mesmo essa atitude positiva em transformar o envelhecimento do outro num envelhecimento mais ativo e feliz. Para quem trabalha com a terceira idade, a certeza de que os exercícios aliviam as dores, fazem sorrir a alma. Além disso, aprendem os segredos da vida e a cultivar amizades. Tem uns que querem desistir quando chegam, mas depois que a gente começa a passar a dança para eles, os movimentos, né, de alongamento, a alegria, a turma, né, porque são gente diferente, com problemas diferentes, então, assim, é muita força, muita força de vontade, né, é uma paz imensa que esse povo tem quando eles chegam. Meu Deus, eu não vou deixar de dançar. A atividade física, ela é muito importante nesses aspectos, porque ela melhora as taxas metabólicas, controle da glicemia, controle da pressão arterial, melhora a retenção de cálcio, provocado pelo impacto da osteoporose. Não só esses benefícios, né, mas melhoria na qualidade de vida, nas atividades da vida diária, fazendo com que ele seja uma pessoa mais ativa e mais alegre para desenvolver suas atividades do dia a dia. O sorriso no rosto marcado pelo tempo, mas de olhar vivo e voltado para o futuro, mostra que nunca se pode abandonar sonhos e que não é preciso lutar contra o peso da idade, mas viver bem com ele. Depois de ouvir tantas histórias, tantas vitórias de pessoas que estavam na terceira idade e aprenderam a reviver através do exercício físico e da dança, eu também acredito que este é o melhor remédio e nós vamos começar de cedo. pra cego ver, fala mansa, faz milagre, é acontecer. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.